O projeto Voica, o projeto vestibular Olimpíada e Enem, organizado pelo professor Getúlio, teve resultado. Recentemente, alunos aqui de Gurupi foram medalhistas na Olimpíada Estadual de Química. Professor Getúlio Dutra, como é que foi esse projeto que acabou ajudando esses alunos que conseguiram trazer medalhas para o Gurupi, não foi isso? Esse projeto a gente já desenvolve há seis anos e é o primeiro ano que nós estamos fazendo aqui na Escola Adventista. E tivemos o privilégio de termos aqui oito alunos medalhistas, cinco alunos do terceiro ano e três do primeiro. Esse projeto também foi desenvolvido numa outra escola onde nós tivemos quatro medalhas. Ambas as escolas a primeira vez que participam da Olimpíada, o que evidencia que se a gente fizer um trabalho sério, um trabalho calcado em cima do que o aluno quer, nós conseguimos resultado. Então, agora, na segunda-feira, dia 11, nós estaremos em Palmas para receber as medalhas. E o importante é que esses alunos que são medalhistas agora já estão classificados para a Olimpíada Norte e Nordeste e a Olimpíada Nacional, que será feita o ano que vem. Então, mostra que Gurupi está inserido no contexto educacional do Estado. Então, duas escolas conseguiram trazer medalhas, né? É, doze medalhas nós conseguimos, oito aqui e quatro lá no Sem Bom Jesus. Vão participar da etapa nacional? Nacional e a Norte e Nordeste. E, obviamente, esses alunos, como ainda estão na escola, participarão ano que vem também da Olimpíada Tocantinense. Todos passaram pelo projeto, né? Todos passaram pelo projeto que a gente prepara os alunos dentro de um conteúdo que nós achamos que é importante. E esse conteúdo visa vestibular, visa a Olimpíada e visa o Enem. E uma coisa importante, a Unicamp, que dentro do meu conceito é uma das maiores universidades do Brasil, está destinando 10% das vagas para os medalhistas de Olimpíadas, seja lá qual for. Então, veja bem, esses nossos alunos já podem começar a disputar esses 10% das vagas da Unicamp. Então, tá certo. Eu conversei aqui com o professor Getúlio, né? Um do idealizador desse projeto. Vou conversar aqui agora com alguns alunos medalhistas. Seu nome? Esther. Esther, como é que foi ganhar essa medalha e representar bem a sua escola e representar bem a cidade? Ah, foi uma experiência bem emocionante, né? O professor nos preparou para que isso acontecesse. Então, eu me sinto muito prestigiada por estar no meio desses medalhistas de grupinho. E preparar para próximas etapas agora, né? Sim, agora é preparar. Infelizmente, eu no terceiro ano não participo mais por estar saindo do colegial. Mas os alunos do primeiro ano terão esse privilégio de continuar concorrendo a essas medalhas. Mas esse aprendizado já vale para o vestibular, né? Com certeza. Me ajudou bastante no Enem, o vestibular que eu prestei. Tá certo. Vou conversar aqui com esse outro estudante que também conseguiu medalha. É seu nome? Johnny Vinícius. Johnny, o que você aprendeu aí com todo esse projeto e com essa oficina que você participou, essa Olimpíada que você participou em Palmas? Bom, é a primeira vez que eu participo de uma Olimpíada como essa, a Olimpíada Tocantinense de Química, a qual eu, mais dois alunos, nós fomos classificados para fazer a Norte, Nordeste e a Brasileira, com o intuito de estabelecer um conhecimento maior e tudo mais. Graças às aulas extras que o nosso professor Getúlio faz, chamadas VOE, que vamos prestar vestibular, Olimpíadas e Enem, e isso vai trazer uma capacitação melhor para nós, para nos tornarmos um bom profissional através de grandes estudos e uma dedicação. Preparar para a próxima etapa agora? Com certeza, ter um preparo mais firme aí para conseguir um bom resultado. Tá certo, eu conversei aqui com esses estudantes que conseguiram medalhas nesta Olimpíada, que aconteceu em Palmas e trouxeram medalhas aqui para a nossa cidade. Eu retorno aí com você, Silveiro, aí nos estúdios.